Olá amigos e amigas do youtube estamos aqui a fazer aqui mais um coisa nesta cidade fantasma e ele vem nos acompanhar até ao fim está nos a acompanhar quer que nós saímos daqui não está não está nos a fazer mal não está a fazer nada mas vou mostrar mais um uma casita ali só eu vi uma criança ouvi ouvi ouvir 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 ouvi ouvi-se ou estão estalando ali aquela casa ali está estalando ele está a nos a levar até ao fim leva até aqui ele está ali para trás ele levou-me até ali ver ali a casa dele e depois pronto mas isso não era uma criança não mas não ali era o mais velho mas ouvi ali uma criança ouvi isso foi na casa na escola naquela escola sim eu ouvi fechou a janela e tudo é que fez um grande abarrilhão na janela de casa isso eu vou até aqui a esta casa pessoal vou mostrar vou vos mais apresente mostrar esta casa mostrar um pouco com licença boa tarde boa tarde vocês vêem pessoal está desligado aqui não há nada ali na igreja algo nos acompanhou vou mostrar um pouco casas grandes dois andares dois andares com licença com licença isso 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 venha ó vem ó vou entrar este bem vindo com licença só vim mostrar a casa antes não precisa estar agressivo bem vindo isso é o mesmo que estava lá do outro lado isso só vim como vocês viram estou nesta casa abandonada lá em cima não estava nada e aqui embaixo está algo estou e não está contente este não está contente está nos a querer expulsar daqui de fora por isso vou respeitar ok vou sair vou sair sim acompanha o que é que isto tem aqui acho que é saída né não aqui em casa tem saída para a esquerda oi mas está aqui na casa ok entendido não preciso se preocupar eu vou já sair só vim mostrar onde você está habitando ok então não seja agressivo e quando ele for embora você vai ficar por aqui ok vamos 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 a máxima casita os mostrei ó completamente destruída ele ficou lá dentro cidade completamente ó espero que tenham gostado comentem compartilhem se inscrevam deixem o vosso like deixem o like deixem o like e interessante é grande é uma cidade grande 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 nossa mestre bom espero que tenham gostado comentem compartilhem se inscrevam deixem o vosso like e até a próxima aventura pessoal fomos